Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho falar pra você, na verdade eu venho ensinar como você pode utilizar o Bitly pra encurtar os seus links ou camuflar também né, pra você estar postando nos seus vídeos do YouTube pra que você possa fazer venda como afiliado. Seria uma forma de você colocar mais otimizado, mas também dentro desse vídeo eu vou falar pra você também como você pode rastrear os seus links de afiliado, tá ok? Então se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo e também já se inscreva no canal se você não é inscrito. Lembrando, tica o sininho cinza ao lado pra você receber 100% das notificações. Bom, vamos lá então para o conteúdo. Bom, primeiramente você faz o cadastro aqui na Bitly né, eu não vou falar pra você fazer o cadastro porque é muito fácil você fazer qualquer vídeo aí no YouTube ensinar a fazer, mas é uma coisa muito rápida. Você faz o login aqui, aí você coloca o seu e-mail, esse aqui é o meu e-mail pra acesso. Tá ok? Eu fiz aqui o acesso do Bitly. Bom, aqui tá o tráfico né, de cliques, ele mostra aqui em cima o número de cliques que você tem, tá, dos seus links que você cria. Aqui você pode procurar algum link que você colocou, de preferência você ter que colocar aqui ó, essa parte da frente aqui tá, ou alguma palavra que você colocou. Por exemplo, Diogo. Importante você sempre separar com um ifem aqui tá, esse aqui eu coloquei porque foi um teste que eu fiz né, pra camuflar digamos assim, um link meu. Mas ok. Bom, vamos lá então fazer, então na prática. Essa é uma das melhores ferramentas que é a mais simples na verdade né, eu digo melhor porque é muito simples você utilizar, você já pode abrir, já camufla e já coloca na descrição do seu vídeo. Digamos assim, se você está trabalhando com vídeos no YouTube. Se for Instagram, você pode colocar lá na bio tá. Bom, eu coloquei aqui um produto, a dieta de 21 dias, porque é um produto muito conhecido aí e a intenção na verdade não é nem promover esse produto, mas sim fazer, promover na verdade o link dele e mostrar pra vocês como você faz isso. Bom, primeiramente você vê seus links de afiliado, eu vou ensinar duas formas de você rastrear o seu link de afiliado tá. Eu vou aqui abrir um bloco de notas e vou copiar esse link aqui ó, esse você pode clicar aqui ou selecionar e clicar né, é mais rápido você clicar aqui. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar um bloco de notas ou mesmo fazer aqui em cima na parte do navegador aqui em cima, eu mesmo normalmente faço aqui em cima ao invés de ficar abrindo bloco de notas, isso é o mais prático tá. Quando é um link que não tem um ponto de interrogação aqui no meio pessoal, isso estou falando na Hotmart tá, na Monetize é uma outra forma. Bom, mas aqui na Hotmart eu digo aqui ó, se você faz na Hotmart dessa forma, com esse link aqui ó, sem ter nenhum ponto de interrogação aqui no meio, você tem que colocar outro ponto de interrogação. E esse código aqui ó, src, é search tá. Então daí depois coloca aqui, vou publicar no YouTube, YouTube, aí eu separo com o traço e coloco o nome do link no caso, vou falar sobre bit.ly, bit.ly. Beleza, aí você vai saber que veio essa venda do vídeo de bit.ly, digamos assim, do YouTube, o vídeo de bit.ly, tá. Se caso você queira colocar aqui a página de venda ou página de pagamento que é o checkout, 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 ou às vezes é uma outra página que você utilizou, é, alternativa. Ou alter, um, entendeu? Às vezes você pode, depende da sua estratégia que você utilizar no seu negócio. Enfim, quando você copia normalmente dessa primeira parte aqui ó, desse Hotlink, é dessa forma, não tem ponto de interrogação mesmo. Quando você vai em links alternativos, você vai verificar que mudou um pouco mais ó, tá vendo? Aqui já tem um ponto de interrogação. Então, desse link aqui, você tem que fazer de outra forma. O que você vai fazer? Você vai colocar esse e comercial, tá. SRC, esse é e comercial aqui ó, que eu coloquei, tá. Ele vai ficar assim ó, você copiou dessa forma ó, até o F e depois vai aparecer aqui ó, até o F. Você coloca o e comercial, SRC, depois o igual e coloca a mesma coisa, mesma coisa assim, é, é YouTube, sei lá, bit.ly e outras coisas aqui, tá. Depende da sua estratégia de rastreio. Isso aqui serve quando você fizer uma venda no, é, no Hotmart, você vai verificar que veio dessa, dessa origem, tá. Então, você sabe de onde está vindo mais tráfego, mais conversões, então se você consegue otimizar mais o seu negócio. Bom, então, já, já que estamos fazendo esse vídeo, vou abrir aqui a Monetize também. Aqui ó, você vai entrar nessa parte da Monetize, URLs. Essa URL, você pode colocar, é, a URL do, do produto, que seria no caso, você vai procurar aqui ó, o produto que você tá afiliado. Vamos dizer aqui, vou pegar um produto aqui, é, de 23 até de palavrão, caro, seu Instagram, digamos aqui. Aí pega aqui ó, clica lá naquela lupa e URLs. Você vai copiar esse link, tá, não copia esse link e nem o, o, o que tá aqui de baixo, aqui não tem, mas, normalmente quando tá assim ó, não copia esse link, tá, de destino, mas sim a de divulgação, que é esse daqui ó, Monetize. Beleza, copiou aqui, aí você vai novamente lá, nessa parte aqui ó, ferramentas, URLs, cola aqui. Aqui é como se fosse também na Hotmart, só que ele vai meio que fazer meio que automático pra você, tá. Por exemplo, YouTube, traço, bit.ly. Pronto, aí você faz adicionar, ele vai criar aqui ó, tá vendo? Pelo que eu percebi, ele cria, é, esse link aqui de afiliado, e ele só adiciona isso aqui ó, entendeu? Então, se você quiser fazer manualmente, copiar isso aqui e fazer isso daqui ó, tranquilo também, né, mas, mas é, se você não tem muita segurança, faz, é, dessa forma que eu ensinei pra você. Aí você copia e coloca no bit.ly aqui ó. Importante, pessoal, você fazer o seguinte ó, quando você for fazer o seu link de bit.ly aqui ó, deixa eu pegar aqui ó, vamos fazer como se estivesse copiando aqui ó, vou fazer aqui ó, link e tal, ok, create. Aí que ele vai surgir um código, tá, é, aí você pode colocar aqui ó, tenta colocar o mais curto possível, o mais sucinto possível, tá. Coloca assim ó, vd, que é vídeo, é, bit.ly, ou vídeo, bit.ly, ou às vezes é, aula, bit.ly, entendeu? Alguma coisa assim do tipo, bem curto, e tenta pelo menos colocar o mais simples possível, porque a pessoa, quando ela bater o olho, ela vai verificar que é fácil de escrever, então ela vai escrever isso aqui, aula, traço, bit.ly, vamos ver se esse, digamos, esse, esse link aqui, vai dar pra salvar. Olha lá, deu pra salvar, quando ele não dá pra salvar, quando você clica, ele vai fazer, quer ver, eu vou pegar aqui do 21 dias ó, dieta, 21 dias, certeza esse link aqui não vai ter disponível. Olha lá ó, esse, esse link customizável, é, já está sendo utilizado, tá, então isso aqui não pode ser utilizado, então, você pega, sai, e depois você copia, tá, ó, ó lá, aula, bit.ly, aí você clica aqui ó, copiar, e você coloca na descrição do seu vídeo, na, na bio do seu Instagram, depende da sua estratégia, e você vai colocando, e vai camuflando os seus links de afiliados. Esse aqui é um jeito de você camuflar, e também de você rastrear os seus links de afiliado. Essa camuflagem é básica, tá pessoal, não serve pra fazer, utilizar em Facebook Ads. Se você for utilizar em Facebook Ads, é outros tipos de ferramentas, outros tipos de ferramentas que você vai ter que utilizar, tá. Essa aqui foi uma aula bem básica aí, de como você utilizar o bit.ly, e também rastrear os seus links de afiliado, na Hotmart e na Monetize. Espero que tenha gostado desse vídeo, se você gostou realmente, você aprendeu, sobre como você camuflar e rastrear os seus links, deixa seu like aí embaixo também, pra estar ajudando a comunidade, mas também, se é a primeira vez, está assistindo o meu vídeo, e também, visitando o meu canal, já se inscreva no canal também, pra que você possa receber as notificações. Lembrando, estica o sininho cinza ao lado, pra receber 100% das notificações. Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho